Sempre haverá Paris, diz Rick e Paraíso na hora em que se despedem. Essa frase pertence ao que o público e a maioria da crítica chama de um maior filme de todos os tempos, Casa Blanca. Feito numa sequência das mais curiosas, Casa Blanca é uma bela história de amor passada na Segunda Guerra Mundial, com direção de Michael Kurtz, possui uma música das mais apaixonadas, As Time Goes By. Composta por Herman Rupfield, a canção teve e terá reinterpretações sempre belas e comoventes. As Time Goes By 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 Legenda Adriana Zanotto